Então, em nome da revista O Empreiteiro, que soma seis décadas de atuação nos segmentos de infraestrutura, concessões, construção industrial e habitacional, damos as boas-vindas ao público presente que está aqui para prestigiar o 4º Prêmio Inova Infra 2023. Legenda Adriana Zanotto E agora sim é chegado o momento mais aguardado pelos participantes do 4º Prêmio Inova Infra 2023 da revista O Empreiteiro. O Júri Independente elegeu os projetos participantes que se destacaram pelo caráter inovador das soluções propostas, agrupadas em concessionárias de serviços de infraestrutura e empresas de engenharia, incluindo construtoras, projetistas, contagem industrial e serviços especiais. Convidamos novamente para voltar ao palco para a entrega dos troféus aos primeiros premiados, o engenheiro Sergê Fortes, vice-presidente da Sinaenco e também membro deste júri. Dá salva de palmas para o Sergê Fortes, seja muito bem-vindo, fique à vontade. Agora sim, com tudo pronto, palco preparado, o Sergê Fortes aqui podemos começar. Lembrando que cada projeto... Então começamos a premiação pelo setor de saneamento, chamando a BRK Ambiental, que teve dois projetos selecionados pelo júri. O uso de georrefinanciamento num aplicativo para cadastrar ativos de saneamento. E Smart Medium, tecnologia para ler, detectar fraudes e fazer corte remotamente em rede d'água. Representado na pessoa, vamos receber Lucas Damasceno Pereira, gerente de SOC. Para pedir para o Lucas permanecer no palco, Lucas, por favor, e todos os premiados também, Vamos fazer primeiro uma foto com o seu troféu e depois uma foto em grupo, com todos os premiados. Obrigada, Lucas. Chamamos a TPF Engenharia, que desenvolveu para a Sabesp, Projeto e Famílias Paramétricas, aplicando algoritmo integrado a Revit para projetar estações elevatórias de esgoto em BIM. E para receber a premiação, convidamos Lorena Oliveira, diretor, e o Leandro Silva Dias, especialista. Transcrição e Legendas Pedro Negri Chamamos neste momento o EC, que destacou a implementação de BIM em obras lineares, como o Canal do Sertão. Representado por Omar Barreto, diretor de contrato. Pode subir ao palco, Omar. Obrigado. 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 Nós pedimos agora, então, uma foto com todo o grupo de premiados. Por favor, dê um passo à frente, todo o grupo. E uma salva de palmas ao setor de saneamento. Parabéns! E os próximos projetos vencedores do 4º Prêmio Nova Infra recebem o troféu entregue pelo engenheiro Ricardo Fabel Braga, que é consultor e também membro do júri. Então, vamos receber o engenheiro Ricardo Fabel Braga. Seja muito bem-vindo. No segmento de habitação social, convidamos a Tec Verde, empresa que industrializou o processo de construção em fábrica, a ponto de poder montar uma casa em menos de 24 horas no canteiro. Estão aqui os autores, Dionísio Esprada, coordenador de engenharia, e Caroline Camargo de Freitas, novos negócios para receber o prêmio. Aplausos 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 Parabéns ao segmento de Habitação Social Muito obrigada Podem retornar aos seus lugares E para a entrega dos troféus Os projetos escolhidos pelo Júri e seus autores Convidamos nesse momento José Fiang, que é o diretor da revista O Empreiteiro E chegou a voz das rodovias Com quatro projetos eleitos pelo Júri O grupo CCR venceu dois projetos Pavimentação do acostamento Do quilômetro 166 da Dutra Com material fresado Rejuvenescido com aditivo Que resiste ao uso há três anos Então convidamos Luiz Miguel Gutierrez Klink Para receber seu prêmio Ele que é gerente de engenharia De pavimentos E representa todos os autores do projeto E aí E aí E o outro projeto da CCR mostra o concurso de inovação aberta, que atraiu novas tecnologias para a economia de combustível na frota de serviços de concessionária. Então vamos receber aqui no palco, para receber o prêmio, Júlia Gilberaldes, ela que é líder de inovação Supply Chain. Aplausos 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 E convidamos agora a concessionária Eixo SP, que detalhou a conectividade já disponível nas suas rodovias e a frota inteligente de apoio. Representada pelo seu diretor-presidente, Sérgio Santillan. Aplausos 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 E agora uma foto com todo o grupo unido, por favor, pode chegar à ponta do palco. Parabéns e uma salva de palmas para as rodovias. E convidamos agora Jairo Guimarães, diretor de soluções de engenharia digital da PARS, para a entrega dos próximos premiados. Então vamos receber a Maria Augusta, que já pisou aqui nesse palco, fazendo uma bela apresentação da PARS, para a entrega dos troféus. Seja muito bem-vinda, Maria Augusta. Os trabalhos sobre tecnologias digitais serão premiados, então, neste momento. Vamos chamar aqui ao palco Barbosa Mello, que apresentou o tema Construção Modelar, integrada a metodologias FEL, BIM e LIM. Então chamamos Alisson Carvalho Marques, gerente de contrato, e Tales Oliveira, superintendente. Obrigado. M.C.A. Auditoria e Gerenciamento, que criou o Sistema de Gestão de Comissionamento SORRAR, e aqui representado pelo seu CEO, Marcelo Barbieri. Aplausos 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 Convidamos a SOSICAM, concessionária de terminais rodoviários e aeroportuários, com o programa que emprega inteligência artificial e machine learning, para detectar situações anômalas em hubs de mobilidade. Convidamos ao palco Danilo Franzin Paulo, gerente de inovações tecnológicas. Convidamos a Tegma, que detalhou o uso de Lash Planer System em obras eletromecânicas, representada aqui pelo seu diretor, Carlos Guerreta. Vamos agora a uma foto com todo o grupo. A gente pode ficar bem no centro. Uma salva de palmas para Tecnologias Digitais. Parabéns a todos os premiados. Representando a Sinaenco, seu vice-presidente, Sergei Fortes, entregará o troféu aos próximos premiados. Então vamos recebê-lo novamente. E agora é a vez das ferrovias e portos terem seus projetos inovadores reconhecidos. Chamamos a MRS Logística, que teve dois projetos eleitos. O trabalho Visão Computadorizada para Identificar Sinais de Desgaste nos Trilhos, representado por Alexandre Lima de Carvalho, especialista ferroviário 3. participação imunittista ferroviário 3. Montechooo. E aí? Pode participar, Jair? Pode ser o aí. Toma esa foto. Sim. Defração me física. Vom. L abusive. Vitor 게实. Vitor. E o outro projeto da MRS fala sobre aerofotogrametria com drones para inspecionar linhas e AMVs. Então nós vamos convidar nesse momento para receber também o troféu Ronaldo Nogueira, engenheiro ferroviário. A Ferrovia Centro-Atlântica teve seu projeto Mapas, eleito pelo Júri, mostrando um extenso estudo para mapear áreas de risco e criar ações sustentáveis ao longo da ferrovia. Convidamos para receber a premiação Armando Profeta Filho, gerente de proteção ao negócio. Armando, Jonatas e Tiago, que são os representantes que recebem a premiação Ferrovia Centro-Atlântica. Três. Pode ficar o palco, pode ficar o palco. Isso, fica aqui. Chamamos os representantes do Complexo Portuário de Pecém, que desenvolveu uma câmera portátil para vistorias remotas. Sobe ao palco para receber Rebeca Oliveira, que é a vice-presidente, e Marco Antônio Gimenez, gerente de manutenção. Agora uma foto com todo o grupo unido. Pode ficar o centro. Uma salva de palmas para Ferrovias e Portos. Parabéns pela premiação, pelos projetos e os trabalhos apresentados. Muito obrigada. Os próximos projetos eleitos pelo Júri recebem os troféus da mão do engenheiro Ricardo Fabel Braga. Seja muito bem-vindo, Ricardo. A energia eólica e solar estão presentes no 4º Prêmio e Nova Infra. Convidamos a concessionária Vinci Airports, que instalou uma usina solar na área do aeroporto de Salvador, suprindo parte da energia elétrica consumida. Convidamos para receber a premiação, Rodrigo Sapucaia, assistente técnico para receber o troféu. A empresa de energia CGN Brasil mostrou, práticas inovadoras no transporte e estamento dos aerogeradores no Complexo Eólico Tanque Novo, no Paraíba. Então vamos receber aqui ao palco, o An Feishou. Ele que é diretor de gestão de segurança, saúde, meio ambiente e qualidade. Recebemos também Tamiris Graff para receber a premiação. Andrade Gutierrez teve seu projeto premiado, que mostra a digitalização da cadeia de planejamento e produção de usinas solares. Vamos receber agora aqui ao palco, André Medina da Fonseca, gerente de inovação. A Elastri mostrou em seu projeto como usa Lean Construction e técnicas de gestão nas obras de usinas solares. Chamamos agora Romênio Aquino de Freitas, gerente de controladoria técnica. E agora vamos ao ponto com todo o grupo unido. E sua energia eólica e solar, parabéns! Convidamos agora Jairo Guimarães, que é diretor de soluções e engenharia digital da PARS, para fazer a entrega dos próximos premiados. Eu vou pedir novamente uma salva de palmas para Maria Augusta, que está representando o Jairo Guimarães. Obrigada, Maria Augusta! E no derradeiro grupo de trabalhos premiados, temos Tecnologias de Construção e a Indústria do Petróleo. Concremate venceu o quarto prêmio Nova Infra com os estudos sobre Sensores Inteligentes para Medir Temperatura do Concreto. Ela é representada aqui por Ana Beatriz Perrone Fernandes, Engenheira Civil. Pode subir ao palco, Ana Beatriz! Obrigada, Maria Augusta! Soares e Ana Beatriz Perrone, que recebem o prêmio da Concremate. Gemaya se destacou com o emprego de concreto submerso para vedar a tulipa de drenagem num reservatório. E os seus autores são Bernardo Miller, diretor, e Gabriel Martins, gestor comercial. Obrigada, Maria Augusta! E o Gabriel Martins, que recebe em nome da empresa a premiação. Soigel dedicou seu trabalho de atirantamento numa obra de alteamento de barragem. Então, chamamos aqui ao palco para receber a premiação Gilian Fonseca, que é o gerente comercial. Aplausos 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 A AP Consultoria A AP Consultoria representa a indústria do petróleo no quarto prêmio em Nova Infra. E ela mostrou como a tecnologia de separação magnética desenvolvida no Canadá consegue capturar o poluente microscópico chamado Black Powder nas refinarias. Aplausos E quem irá representar e receber o troféu chamamos agora ao palco Tomás Miglio Americano, que é o diretor de engenharia e Roger Simonson, que é o CEO da Black Powder Solutions. Aplausos 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 E agora vamos ao foto do grupo premiado. Por favor, todos ao centro do palco Uma salva de palmas aos premiados de tecnologias de construção e a indústria do petróleo. Eu vou pedir para que os premiados permaneçam aqui no palco pode voltar é uma exceção vou pedir para vocês permanecerem aqui no palco e pedimos também que os premiados que ganharam seus troféus retornem ao palco porque agora nós vamos lotar esse palco fazer uma foto com todos unidos e premiados. pode subir virar o centro do palco aqui na rampa o fotógrafo vai conduzir a foto da melhor maneira o fotógrafo está ali no centro levanta a mão ele vai conduzir todo esse momento e aí e aí E agora sim uma calorosa salva de palmas e parabéns aos autores dos projetos premiados pelo Juro Independente do 4º Prêmio Nova Infra da revista O Empreiteiro. O Empreiteiro.